Apócrifos, Biblioteca de Nag Hammadi. Cartas do Senhor. Correspondências entre o rei Ábgaro e Jesus Cristo. Cópia da carta que o rei Ábgaro a Jesus e que lhe enviou a Jerusalém por intermédio do mensageiro Anã. Ábgaro o Kama foi rei da cidade de Edessa, Síria, entre 4 a.C. e 7 d.C., quando foi destronado por seu irmão Marano IV. Diz a lenda, que, por volta do ano 32 d.C., sofrendo de terrível lepra, Ábgaro teria escrito uma carta a Jesus pedindo para que ele fosse até Edessa para curá-lo. Segundo alguns relatos, Jesus mandaria, mais tarde, o apóstolo Tadeu para efetivar a cura do rei. O texto, entretanto, foi composto por volta do ano IV d.C. e logo traduzido para outros idiomas. Síriaco, grego, armênio, copta, latim, árabe e eslavo. Ábgaro, rei de Edessa, saúda Jesus, o bom Salvador que apareceu em Jerusalém. Chegaram aos meus ouvidos notícias referentes a ti e as curas que, pelo que se viu, realizas sem necessidade de remédios nem de ervas. Pois, segundo dizem, devolves a visão aos cegos e a faculdade de andar aos coxos. Purificas os leprosos e expulsas espíritos imundos e demônios. Devolves a saúde aos que se encontram atacados por doenças prolongadas e ressuscitas os mortos. Ao ouvir, pois, tudo isto sobre ti, pus-me a pensar uma destas coisas. Ou que tu é Deus em pessoa, que desceste do céu e realizas estas coisas, ou que és o Filho de Deus e por isto realizas estes prodígios. Esta é a razão que me levou a escrever-te, rogando-te ao mesmo tempo hajas por bem vir até mim e curar a doença da qual estou acometido. Além disso, ouvi dizer que os judeus murmuram contra ti, e que pretendem fazer-te mal. Fica certo, pois, que minha cidade é muito pequena, mas nobre, e suficiente para nós dois. Resposta que enviou Jesus ao rei Ábgaro pelo mensageiro Anã A carta escrita por Ábgaro teria sido levada a Jesus por seu emissário, Anã. Os relatos discordam se a resposta de Jesus teria sido passada verbalmente a Anã ou se ele próprio teria escrito. Seja como for, a carta-resposta pertence à mesma época da redação da carta de Ábgaro, isto é, século IV d.C., tal como esta, a pretensa resposta de Jesus foi fartamente difundida, chegando a ser usada como escapulário por cristãos supersticiosos. Bem-aventurado sejas tu, Ábgaro, por acreditares em mim sem me haveres visto. 2 Pois está escrito, os que o virem não acreditarão nele, para que aqueles que não o virem possam crer nele ser bem-aventurados. 3 Quanto ao teu pedido, que eu vá até ti, é preciso que eu cumpra todas as coisas para as quais fui enviado, e que, depois de cumpri-las volte aquele que me enviou. 4 Mas, quando houver voltado a ele, enviar-te-ei um de meus discípulos para que o cure de a tua doença e para que comunique a ti e aos teus o caminho da bem-aventurança. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Resposta de Jesus, segundo versão de Luís de Diel. 1 Eu, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo e eterno, Ábgaro, Rei da cidade de Edessa. A paz esteja contigo. 2 Feliz de ti e bem-aventurado seja teu reino de Edessa, pois que, sem ver-me, creste em mim. 3 Serás sempre feliz, assim como teu povo. 4 E a paz e a caridade se multiplicarão em tua cidade e nela brilhará uma fé sincera em mim, e o conhecimento estará nela. 5 Eu, Jesus Cristo, Rei do Céu, vim à terra para a salvação de Adão e Eva e sua descendência. Ditames que acompanharam a resposta de Jesus, segundo o manuscrito árabe da Biblioteca de Leiden. 1 Submeto-me de minha própria vontade às dores da paixão e à cruz. 2 Não sou somente um homem, mas um Deus perfeito e um homem perfeito. 3 Fui levado até os serafins. 4 E sou eterno e não há mais Deus que eu. 5 E converti-me no Salvador dos homens em virtude de meu amor por eles. 6 E vivo em toda hora, sempre e eternamente. 7 O Senhor escreveu esta carta de seu próprio punho e sua letra e a enviou dizendo, 8 Quero que sejas curado de tuas doenças e teus pecados remitidos. 9 Sempre que leves esta carta contigo, o poder dos exércitos inimigos não prevalecerá contra os teus. 10 E tua cidade será sempre bendita graças a ti. 11 Estes são os ditames e outras palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo enviou a Ábgaro, Rei de Edessa, tratando de sua divindade humanidade, e de como é Deus perfeito e homem perfeito. Louvado seja Ele, eternamente. Fim. Fim.